Antes do assassinato de Kleber Carvalho, de 28 anos, a família dele já convivia com um outro drama. A mãe, que aparece com ele na foto, tem câncer nos pulmões. Segundo a cunhada de Kleber, Daiane da Paz Santos, agora ela se recupera em casa. Mas, quando esteve internada para tratar da doença, Kleber fazia questão de ver a mãe todos os dias. Ele saia de casa seis horas para trabalhar, aí ele saia do serviço duas horas. Como ele trabalhava na República, minha sogra estava internada no hospital, o servidor público ali na Vergueiro. Ele saia do serviço direto, aí ele chegava lá umas três horas da tarde, ficava até sete horas da noite com ela e vinha embora para casa. Para ela, até ela mesmo falou que ela esperava ela, jamais ele. Por ele ser um menino novo, com bastante saúde, é difícil para ela. E ele era muito grudado com ela, ele que morava com ela, porque moravam os dois na casa, que ele era o único solteiro. Então, para ela está sendo muito difícil. Vários amigos de Kleber foram à casa dele revoltados, quando souberam da morte do atendente de telemarketing. Foi mais pela comoção do acontecido, né? Por ele, porque ele é uma pessoa muito brincalhona. Então, pelo fato do que aconteceu, da tragédia, ninguém acreditou. Por ser ele também, né? Porque ele não era difícil assim, você vê ele arrumando briga, ele arrumando confusão na rua. Porque isso daí foi uma covardia. Para ela, o crime não foi motivado por alguma rixa do passado. Eu não tenho, assim, em mente uma pessoa que diga que é inimigo dele. Que ele tem inimigos, que ele tem a pessoa que não goste dele. Ali foi uma situação de momento mesmo, né? Foi. Foi de momento. Uma tragédia mesmo.